O sonho é que vamos Os tempos, as vontades As coisas simples atingiam a dimensão do novo Do diferente, do sonho por onde era necessário ir Era a nova música portuguesa que chegava Através de maio, das cantigas do maio E de um trovador português tão simples Que tinha por nome Zeca Eu fui ver a minha amada para os baixos do jardim Eu fui ver a minha amada para os baixos do jardim Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim Meio maduro, meio quem te pintou Quem te quebrou encanto nunca te amou Rei, ela só já me foi E uma falua vinha lá diz tambor Venha ao mais cinco De uma assentada que eu pago já Do branco ao tinto Se o velho explico eu fico por cá Se tem má pinta Dá-lhe um apito e põe-no a andar De espada a cinta Já crê que é rei da canela em mar Não me ouvi nem a vir para a lua gritar E é já tempo de malar trouxa e zercar Aprenda a nadar, companheiro Aprenda a nadar, companheiro Que a maré se vai levantar Que a liberdade está a passar por aqui Marealda, Marealda, Marealda Vou andando por terra de França Pela viela da esperança Sempre de mudança Tirando o meu salário Não foi por vontade nem por rosto Que deixei a minha terra Entre o velho e o monstro Fica sempre tudo neste pé Eles não sabem que o sonho É uma constante da vida Tão concreta e definida Como outra coisa qualquer Como esta pedra cinzenta Ai que me sento e descanso Como este ribeiro manso Ai serenos sobressaltos Eu canto para ti O mês de gestão O mês de morte e crescimento O meu amigo Como um cristal partindo-se No fundo da memória perturbada Adeus tristeza até depois Chamo-te triste por sentir Que entre os dois Não há mais nada Para fazer ou conversar Chegou-te tristeza até depois Chamo-te triste por sentir Que entre os dois Não há mais nada Para fazer ou conversar Chegou-te tristeza até depois Que grávida de esperança Um gosto de flor na boca Na pele e na roupa Perfumes de França Cabelos de chuva Cabelos de chuva Sabados de teras e pães Quantas vezes Não queres e não há mais Os homens que dormem Os homens que dormem Contigo na casa Terras da lua cheia Cidades do sol poente De torres de muitos ventos Sinais dos medos da gente Que linda se vai à fonte Na água pura do sono Navegar, navegar-me só a minha cana verde Mergulhar no teu corpo entre quatro paredes Dar-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar A minha cana verde mesmo de dar navegar O barco vai-te sair Adeus ao cães da mar Se agora for de partida Leva-te contigo, oh cana verde Oh cana verde, lembra-te de mim Oh meu amor Lembra-te de mim esta aventura Para lá da loucura Para lá do ecuador Navegar, navegar-me só a minha cana verde Mergulhar no teu corpo entre quatro paredes Dar-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar Oh minha cana verde mesmo de cá navegar Sempre que o amor me fizer Basta fazer, basta fazer-me um sinal Soprado na brisa do mar Ou num raio de sol Sempre que o amor me quiser 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 No bairro do amor A vida é um carro ao céu Onde há sempre lugar Para mais alguém O bairro do amor Foi feito a lápis de cor Por gente que sofreu Por não ter ninguém No bairro do amor O tempo morre devagar No gachimbo a rodar De mão em mão No bairro do amor Há quem pergunte a sorrir Será que ainda gastamos No fim do verão? É pãe Deixa-me abrir contigo Desabafar contigo Falar-te da minha solidão Ah, é pão sorrir um pouco Descontrair um pouco Eu sei que tu compreendes bem No bairro do amor A vida corre sempre igual De café em café De bar em bar No bairro do amor O sol parece maior E há ondas de ternura Em cada olhar O bairro do amor É uma zona marginal Onde não há prisões Nem hospitais No bairro do amor Cada um tem que tratar Das suas nóduas negras sentimentais É pãe É pãe Deixa-me abrir contigo Desabafar contigo Falar-te da minha solidão Ah, é pão sorrir um pouco Descobre aí um pouco Eu sei que tu compreendes Muito bem Muito bem Ver que assim Abandonado Nesse timbre Pardacento Nesse teu jeito Fechando De quem morre Um sentimento E é sempre a primeira vez Em cada regresso A sua casa De ver-te Nesse altivez De milhar Referido Na asa Há sempre alguém Que nos diz Tenho cuidado Há sempre alguém Que nos faz Pensar um pouco Há sempre alguém Que nos faz falta Há saudade Há saudade As coisas do mundo Não sei descrever Estou longe São portas fechadas Segredos por revelar São coisas do mundo Eu peço à noite Por quem não esquecer Eu peço À noite Um sinal de ti Quem eu não esqueci A carga A carga A carga Pronta Invertida Nos contentores Para Deus Alves Amores Que me dou Para outro mundo É uma escolha É uma escolha Que se faz O passado foi lá atrás E nasce de novo O dia Nesta nave de Noé Um pouco de ver Um pouco de ver Um pouco de ver Um pouco de ver Menina está a janela Com o teu Cabelo à lua Não me vou Daqui embora Sem levar Má prenda tua Sem levar Má prenda tua Sem levar Má prenda dela Com o teu Cabelo à lua Menina Está a janela Senna Má prenda dela Quem mas não tem Amor Se a janela Se inscreva no canal